...esquerdo, vocês podem ver também, conhecer o pessoal da TI, da Central de Processamento de Dados. É o Júlio e o Lucas, é isso né pessoal? Bom dia pra vocês também. São eles que digitarão as bolas que sairão do Globo e que você marcará no seu título devidamente selado ou autenticado eletronicamente. Bom, devidamente apresentados os auditores e o pessoal do TI, agora sim, vamos começar o programa de hoje. Olha, já estou aqui em frente ao expositor com as bolas todas numeradas de 1 a 60, porque vai começar o primeiro sorteio do programa de hoje, mas quem vai falar pra gente é ele, meu amigo Marcelo Batista. Fala pra gente que prêmio é esse? Ah, Tiago, deixa comigo, ó. Apareceu aí na sua telinha, primeiro prêmio de hoje, 5 mil reais. Boa sorte! Ó, e daqui a pouquinho tem também o prêmio de 10 mil reais, é o segundo prêmio de hoje. Tem um lindo Fiat Mobi Easy Flex no terceiro prêmio e a grande premiação do dia, que é um incrível Jeep Renegade Sport 1.8 Flex automático no quarto prêmio. E ainda mais 30 prêmios no Giro da Sorte, isso mesmo. Fique ligadinho aí, pegue o seu título, reúne a família, que hoje é seu dia de sorte. Aqui no São Paulo da Sorte você encontra tecnologia, segurança, credibilidade e, claro, muitos prêmios incríveis pra você mudar de vida. E são muitas as formas de você adquirir o seu São Paulo da Sorte. Pelo site, nos nossos pontos de revenda espalhados pela capital e também pelo nosso app pra quem tem celular Android. Ó, deixa eu mandar um abraço aí, né, pros nossos revendedores da sorte. São vocês que ajudam a transformar sonhos em realidade, Tiago. Boa, Marcelão, boa, Marcelão. Vamos começar, vamos começar. Kathleen, a nossa musa tá lá agora, vai começar. Opa, qual vai ser, qual vai ser, olha só. Bola número 50. Bola número 50, começamos, hein. Começamos bem, bola número 50. Marque no seu título a bola número 50, meu amigo, minha amiga. Saiu a 43 também, hein. Saiu a 43, bola número 43 pra você marcar no seu título. Devidamente selado. Saiu agora a 14. Bola número 14, saiu a 14, meu amigo. Saiu a 14, meu amigo. E agora, saiu agora, qual vai ser, Kathleen? Saiu a 10. Saiu a 10. Saiu a 10. Show de bola. Marque a 10, meu amigo, no seu título. Marque a 10 no seu título. Saiu a 7. Saiu a 7. Marque a 7. Bola número 7. Saiu a 7. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Kathleen. A musa do São Paulo da Sorte. 38. 38. Saiu a 38. A Natália também, né, gente. Não posso deixar de falar da Natália. A bola número 38, agora também a 16. Saiu a 16. Saiu a 16. Marque a 16 no seu título. Marque a 16 no seu título. E agora, saiu a 8. Bola número 8. Saiu a bola número 8 pra você marcar. Aí, eu tô sentindo que você tá com sorte, hein. Tá marcando tudo. 46. Saiu a 46. Repetindo. Bola número 46 pra você marcar no seu título. Bola número 47 agora, na sequência. Saiu a 47. Bola número 47. Repetindo. Bola número 47. Saiu a 27 agora. 27. Bola número 27. 8. 46. 47. 27. E agora, 21. Bola número 21. Repetindo. Bola número 21. Marque aí, meu amigo. Você tá com sorte, né? Saiu a 33, hein. Saiu a 33. Tem a 33 aí? Então, marca. Olha só. 47. 27. 21. 33. E agora, 31. Bola de número 31. Repetindo. Bola de número 31 pra você marcar no seu título. Marque a 31. E agora, 53. Saiu a 53. Repetindo. 53. Olha só. A sorte tem pressa, hein, gente? A sorte tem pressa. Bola número 30. Bola número 30. Repetindo. Bola número 30 pra você marcar no seu título. Bola número 52, a do coraçãozinho. 52. Marque a 52. Bola número 52. Rabisca tudo. Bola número 5 agora. Saiu a 5. Marque a 5. Tá rabiscando tudo, né? Eu tô sentindo que você tá com sorte, hein? Bola número 32. Bola número 32. Repetindo. Bola número 32 pra você marcar no seu título. Bola número 59. Marque a 59 também. Acabou de sair a 59. Marque a 59 agora. A 36. Saiu a 36. Saiu aquela que você queria. A 36. Marque a 36 aí no seu título. Marque também a 23. Bola número 23. Marque a 23, meu amigo, minha amiga. Você tá com sorte. Eu tô sentindo. Bola número 17. Bola número 17. Repetindo. Bola número 17. Deixa um pra sogra marcar aí também. Ela dá sorte. Bola número 35. Bola número 35. Repetindo. Bola número 35. Saiu a 36, 23, 17, 35. E agora a 4. Bola número 4. Repetindo. Bola número 4 pra você marcar no seu título. Marque a 4. Saiu também a 22. Saiu a 22. Bola número 22. Marcou a 22. Rabisca tudo, meu amigo. Saiu a 42 também, hein? Saiu a 42. Marque a 42. É aquela que você queria, né? É a 42. Eu sei. Marque a 45 também. Marque a 45. Saiu a 45. Saiu a 45. Qual é a próxima? A 37. Marque a 37. Marque a 37. Eu tô te dando sorte. A Kathleen também, né? É. A Kathleen dá sorte. Bola número 49. Bola número 49. Repetindo. Bola número 49. Eu tô sentindo que você vai ganhar, hein? Bola número 13. Bola número 13. Repetindo. Bola número 13. Eu tô sentindo que você vai ganhar. Eu tô vendo você rabiscando tudo. Bola número 40. Bola número 40. Repetindo. Bola número 40. Marque aí agora a 3. Marque a 3. Bola número 3. Saiu a 3. Marque aí, meu amigo, minha amiga. É. Saiu a 57 também, hein? Saiu a 57. Bola número 57. Saiu a 57. Meu Deus do céu, que ritmo. Bola número 48. Bola número 48. Repetindo 48. Saiu a 40. Bola número 48. Agora saiu a 55. Saiu a 55, hein? Saiu a 55, hein? Opa, atenção. Saiu a 55. Opa. Atenção. Opa. Opa. Cadê o coração? Ai, meu Deus do coração. Cadê o coração? Tá batendo o coração mais forte agora. Saiu a 51. Saiu a 51. Olha o coraçãozinho. Agora é hora do suquinho de maracujá. Saiu a 51. Suquinho de maracujá. Tá lagada de macho. 10 litros aí, ó. 10 litros. Olha. Saiu a 1. Saiu a bola número 1. E o coração tá batendo. Saiu a 1. Bola número 1. E o coração tá batendo. Ai, meu Deus do céu. E agora? E agora? Ajoelha. Ajoelha que eu sei que você vai ganhar. 54. 54. Chama a sogra pra ajoelhar também. Na dela você coloca milho. Vai lá. Olha só. 54. Saiu a 54. Vai, Kathleen. Vai, Kathleen. Saiu a 11. Saiu a 11. Vamos lá. Tá perto. Aê! Olha. 40 dezenas foram chamadas. A última dezena sorteada foi de número 11. Olha só. O ganhador foi o de número 1663-398. De onde produção ali? De onde? Grajaú. Grajaú. Parabéns. Parabéns. Olha aqui comigo o senhor Aluísio Francisco de Oliveira. Ganhou 5 mil reais no São Paulo da Sorte. Senhor Aluísio, conta essa história aí. O cara que te vendeu, você era amigo do pai dele. Você conhece há mais de 40 anos, hein? Muito mais. Como é que ele chama? Newton. O que é atual é o Newton. O pai dele chamava Amarantes. E você comprou aonde? Foi numa banca de jornal. Banca de jornal do Newton. E onde é que fica a banca de jornal do Newton, seu amigo? Na Praça da Ponte Rasa. Senhor Aluísio, quantos títulos o senhor comprou? Eu comprei dois com ele, né? Eu peguei mais dois. Quatro? Quatro títulos levou 5 mil reais. Senhor Aluísio, o senhor vai fazer o que com esses 5 mil reais? Pagar a conta que eu devo. Mas sobra um pouquinho ainda, dono? Você acha que vai sobrar um pouquinho? Vai dar para comprar mais uns para poder concorrer domingo. Tá certo. Então, ó, para o pessoal que está assistindo a gente ali, ó, São Paulo da Sorte, o que o senhor fala para quem ainda não comprou o título de São Paulo da Sorte? Compre, acredite que eu ganhei. Seu Aluísio, parabéns, está na mão. Olha, ó, seu checão de 5 mil reais. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. O São Paulo da Sorte já mudou a vida de muitas pessoas. Você pode ser o próximo, lindinho. Essa semana são mais de 150 mil reais em prêmios. No primeiro ao terceiro prêmio tem 10 mil reais. No quarto prêmio tem 100 mil reais. Isso mesmo, são 100 mil reais e mais 25 giros de mil reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Child Fun Brasil. Só no São Paulo da Sorte tem mais de 150 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Olha aí, viram só a alegria, né, esfuziante de quem ganha no São Paulo da Sorte? E você pode ser o próximo. Agora eu vou dar um recadinho para os nossos clientes. Vamos falar de coisa boa? Olha só, tem inúmeras maneiras de você adquirir o nosso produto São Paulo da Sorte. Eu vou mostrar agora para você. Tem o nosso título impresso aqui na mão da Kathleen. Olha aí, mostrando para você. Ó, lembrando, título impresso, ele só vale se for selado. Mostra aí o selinho, né, aquele selinho que brilha, aquele selinho holográfico ou autenticado eletronicamente. Uma outra maneira de você adquirir o nosso São Paulo da Sorte é através dos nossos POS, que são as nossas famosas máquinas laranjinhas, as nossas laranjinhas que fazem um sucesso tremendo pelo Brasil todo. E a terceira maneira, olha só, isso aqui é muita tecnologia. A NASA não tem isso ainda. A nossa impressora portátil que você usa diretamente com o aplicativo no seu celular, tá bom? Então adquira o seu título do São Paulo da Sorte, só R$ 5,00. E você que quer ser um revendedor, presta atenção. Tá vendo? Essa impressora portátil, a gente vai, instala o aplicativo de revenda para você. E aí, tá tudo pronto, você vende direto do seu aparelho. Tem um ponto comercial? Entre em contato com a gente. O WhatsApp vai aparecer aí na sua tela, que é o 944-496340. A nossa equipe tá sempre pronta para te atender e vai redirecionar você para o ponto de revenda mais próximo, tá bom? Então seja um revendedor do São Paulo da Sorte e aumente a sua renda. Lembrando, nosso título só vale se for selado ou autenticado eletronicamente. É isso aí, Marcelo. Olha só que bacana. Vamos já conhecer o ganhador do primeiro sorteio do programa de hoje. Olha na tela aí, meu amigo. Isso aí é o Josenaldo Santos da Silva, de Grajaú Parelheiros. Parabéns, Josenaldo. Eu acho que é Josenaldo, né, pela escrita ali, né? Parabéns, meu amigo. Olha só, lembrando, tá? A gente espera você amanhã lá na base do São Paulo da Sorte, na Rua Pedroso 322, lá no Bela Vista, beleza? Olha, leve o seu documento, tá bom? Ó, o São Paulo da Sorte é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável emitido pela Aplicap Capitalização S.A. E toda vez que você compra o São Paulo da Sorte, parte do valor é destinado ao ChildFound Brasil, fundo para crianças, que contribui aí, né, nos seus projetos de desenvolvimento social. Vamos dar uma olhadinha? Nós, o ChildFund, trabalhamos na construção de um mundo melhor. Criamos condições para que as crianças tenham proteção e venham a se tornar agentes de transformação social. Nós fazemos a nossa intervenção na saúde, na educação, na cultura e geração de renda. O São Paulo da Sorte, o ChildFund, estão unidos para fazer a diferença na superação da extrema pobreza no Brasil. Viram aí só que trabalho lindo que o ChildFund Brasil faz? Então, a gente agradece muito, muito você que compra o São Paulo da Sorte. Você está ajudando a mudar a vida de uma criança, tá bom? Então, atenção, Tiago, atenção, as bolas já estão no expositor, numeradas de 1 a 60. Elas vão voltar para o Globo, porque vem aí o segundo prêmio de hoje, Tiago. Por favor, com aquela voz impostada, qual é o segundo prêmio de hoje? Marcelo Batista, olha só, está na tela, meu amigo, o segundo prêmio. Olha, 10 mil reais. É dinheiro caindo no seu bolso. É, se você comprou seu título, acredite, assistentes bolas ao Globo. Que bacana, hein? Olha só, e por onde o São Paulo da Sorte passa, a felicidade reina em absoluto. Está todo mundo comprando o São Paulo da Sorte, pois a premiação dessa semana está de enlouquecer, tá? São mais de 150 mil reais em prêmios, meu amigo. É, ó, e se ainda não tem o ponto de revenda no seu bairro, não se preocupe, tá bom? Então, participe dos nossos sorteios comprando pelo site, pelo aplicativo, para quem tem o Android e também pelo WhatsApp. Anota aí o telefone, 944496340. Gente, é tudo bem rapidinho, tá? E o São Paulo da Sorte é o São Paulo da Sorte, né? Sempre trazendo o melhor para você. Show de bola. Abraço aí para o Rê, meu amigo Rê, um produtor fenomenal também. E para todo mundo, para o meu irmão, aniversário hoje. Bacana, parabéns, meu amigo, meu irmão, meu camarada. Marcelo Batista, já está salpicando aqui, hein? Oi, oi. É com você. Então, vem, vem, vem a primeira bolinha. Segundo prêmio de hoje, número 57. Quem tem, marca o número 57. 57 é a primeira bolinha do segundo prêmio. Ô, coisa maravilhosa. 23, 23, 23. Marca aí a 23. Estamos ao vivo no seu Domingão. 57, 23. E agora, a número 4. Bolinha de número 4, bolinha de número 4, 4. O Tiago está acompanhando tudo de pertinho. Daqui a pouco começa aquela emoção. 29, 29, 29. Marca 29. Ó, 57, 23, 4 e 29. E agora, a bolinha 13. Olha aí a bolinha 13, bolinha de número 13 na tua tela. Ó, número 34, 34, 34. Bolinha de número 34. 4, 29, 13 e 34. E agora, pintou aí, ó. 38. Quem tem, marca 38. Quem tem, marca 38. Ô, ganhar uma grana dessa, já dá pra tirar um monte de conta da frente, hein? 42. 42. Bolinha de número 42. 13, 34, 38 e 42. E agora, olha lá, na mão da Natália, 47. Bolinha de número 47 na sua telinha. 40 e 7. Vamos pra próxima, próxima, próxima. Pintando o número 7. Número 7, número 7. É o segundo prêmio do São Paulo da Sorte. Ao vivo. 38, 42, 47, 7. E agora, a bolinha de número 56. Bolinha de número 56. Marca aí, minha dívida. A bolinha de número 56. Não vai deixar passar nenhuma. Pelo amor de Deus. Em número 19. Olha aí, número 19, 19 na sua telinha. 47, 7, 56 e 19. E agora, a bolinha de número 15. Bolinha de número 15. Bolinha de número 15. Manda mais uma. Vai, Natália. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Sorte tem pressa. 46, 46. 46. Vamos lá. Sorte tem pressa. Vai lá, Natália. Qual que é a próxima? Número 24. Número 24. Na sua telinha, quem tem marca. 24, 19, 15, 46, 24 e agora 48. Olha a bolinha de número 48. 48, 15, 46, 24 e 48. E agora, a bolinha de número 18. Marca aí, rabisco o título aí com a 18. 18, 46, 24, 48, 18 e agora 37 na sua telinha. Bolinha de número 37. 37 é o seu Domingão. Ó, 58, 58, 58. Você vai mudar de vida. Você vai mudar de vida com o São Paulo da Sorte. Bolinha de número 53. 53, 53 na sua telinha. 18, 37, 58, 53 e agora a bolinha de número 21 saindo do globo. Bolinha de número 21, 21, 21. Vem, Natália. Vem. 54, 54. Bolinha de número 54. A sorte tem pressa. 58, 53, 21, 54. E agora a bolinha de número 3. Quem tem marca? Bolinha de número 3. Bolinha de número 3. Vem, 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 vem. 36, olha o 36 aí. Sei que você marcou essa. Certeza que você marcou. Tava esperando o 36. E a 20 então? Você tem a 20? Então marca a 20 também que você tá chegando perto. 54, 3, 36, 20. E agora 25, 25, 25. A sorte tem pressa. Perdeu alguma? Olha ali do lado no expositor, hein? Bolinha de número 9. Bolinha de número 9, 9, 3, 30. Olha lá. 36, 20, 25 e 9. 55 agora na sua tela. 55. A bolinha de número 55. Daqui a pouco eu tô achando que o Tiago vai me avisar que tá perto. Número 5. Número 5, número 5. Anotou aí a número 5? 25, 9, 55 e 5. E agora o 27. Olha aí o 27, 27. Quem tem marca o 27. Bolinha de número 27. Agora tem a 12. A 12. Pintou a 12 na sua telinha. 55, 5, 27 e 12. E agora na mão da Natália. A bolinha de número 28. 28. Marcou aí o número 28. Marque com aquele canetão de feira. Número 17. 17, 17, 27, 12, 28 e 17. E agora a bolinha de número 1. Olha aí a número 1. Apareceu a número 1. 12, 28, 17, número 1, 45. Agora a bolinha de número 45. 45, 45 é o segundo prêmio de hoje do São Paulo da Sorte. Marcelo, Marcelo, Marcelo. O que que foi? O coração vai bater, hein? Meu Deus, meu Deus. O coração batendo forte agora, hein? Ah, meu Deus do céu. Olha a 30. Quem tem marca a 30? Quem tem marca a 30? 17, 1, 45, 30. Qual é a próxima? Qual é a próxima? É a 43. É a 43. Quem tem marca a 43. Eu tô achando que tem gente muito próximo já. Muito próximo. Vamos lá. 26. Quem tem marca a 26, número 26. 45, 30, 43 e 26. Será que agora? Será que agora? Número 35. Número 35. Número 35. Não foi dessa vez. 30, 43, 26, 35. Tem gente já com desfibrilador em casa. Número 50. Número 50. Aê! Dezenas, ó, 40 dezenas chamadas. A última dezena de número 50. Títulos contemplados. O 0, 201, 495. No nosso regional Grupo Car de São Paulo. 1, 0, 33, 387. Regional Pirituba, Jaguara. 1, 181, 459. Regional Vila Andrade, Morumbi. 1, 1, 8, 3, 4, 6, 6, Campo Limpo. É a nossa regional. 1, 2, 2, 7, 8, 9, 9. Regional Jardim Helena, São Miguel. E o último título contemplado. 1, 4, 5, 7, 5, 7, 2. Do Jaraguá. Parabéns! Opa, tem mais ainda. Ah, tem mais um. 1, 7, 2, 6, 320. Regional Sé, Bela Vista e Liberdade. Parabéns! Olha só, a sorte mora aqui no Parque Paulistano. Kathleen, olha o que eu achei, ó. Vou entregar em suas mãos. Esse trevo de quatro folhas foi daqui que saiu o terceiro prêmio do São Paulo da Sorte. Bora lá entregar? Vamos agora. Vamos lá, então. Chegamos! Hortifruti Santa Rosa, Rua Santa Rosa de Lima, 440. Nossa Regional São Miguel, Jardim Helena. E foi daqui que saiu o ganhador do nosso terceiro prêmio. Uma moto Honda NXR 160 Bros, no valor líquido de 14 mil reais. E olha, seu Adilson, o nosso feliz ar do ganhador. Seu Adilson, conta para o pessoal de casa como foi a emoção de saber que você ganhou esse prêmio todo. Eu estava assistindo a rodada do São Paulo da Sorte, aí eu fiquei torcendo para que fosse eu. Eu estava com uns probleminhas de dívida aí, então quer dizer que já vai ajudar bastante agora. E graças a Deus, fui eu o ganhador. E agora eu vou falar aqui com o seu José, que é o proprietário do Hortifruti Santa Rosa. Fala para o pessoal ali que está assistindo, fala, vem para cá que eu sou pequeno. Vem para cá, vem para cá que eu sou pequeno. E revendedor que dá prêmio principal no São Paulo da Sorte também ganha. Tem o vale-presente para você no valor de 500 reais. E agora o seu Adilson recebe das mãos da nossa assistente de sorteio, Kathleen. Olha aí, seu Adilson, o checão de 14 mil reais. Seu Adilson, aquela dica de ganhador para o pessoal que está assistindo. A dica de ganhador que eu dou é para vocês virem aqui no seu José Hortifruti comprar, que vocês também vão ganhar o São Paulo da Sorte. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. O São Paulo da Sorte já mudou a vida de muitas pessoas. Você pode ser o próximo, lindinho. Essa semana são mais de 150 mil reais em prêmios. No primeiro ao terceiro prêmio tem 10 mil reais. No quarto prêmio tem 100 mil reais. Isso mesmo, são 100 mil reais. E mais 25 giros de mil reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Child Fund Brasil. Só no São Paulo da Sorte tem mais de 150 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Olha só, tá vendo? Você não pode perder essa premiação. Deixa eu mandar um abraço para o seu José Hortifruti, Santa Rosa. Ele deve estar assistindo a gente, uma figuraça. Deu água de coco para todo mundo, seu José. Seu José, aquele abraço. Ó, e quem é revendedor e dá o primeiro aí, dá os prêmios principais do São Paulo da Sorte, ganha um vale-presente de 500 reais. Olha só que maravilha. Vamos saber agora quem foram os ganhadores do segundo prêmio de hoje. Cupons na tela. Vamos lá. Olha só, o primeiro ganhador foi aqui o Edson. Olha o nome japonês. Sikeyoshi Yaka. Parabéns, Edson. O próximo, o Washington. Acho que é o Washington. Santiago. Parabéns, Washington. Santiago. O Fábio Souza também. O Fábio Souza também é um dos ganhadores, olha só, da nossa regional Vila Andrade Morumbi. Parabéns, Fabião. A Edivânia Bispo de Lima, regional Campo Limpo. Parabéns, Edivânia. Ribamar Alves de Lavor, da regional Jardim Helena, São Miguel. Parabéns. Olha só, tem esse aí também. É o Jean Michel, da nossa regional do Jaraguá. Parabéns, Jean Michel. O Moisés também ganhou. Moisés, da nossa regional. Sé, pela vista, liberdade. Parabéns, Moisés. Olha só, tá vendo só quantos ganhadores neste segundo prêmio. Tá vendo? Olha aí. Ajudou muita gente, é ou não é, Tiago? Ei, que felicidade, Marcelo Batista. É muita felicidade. Muitos ganhadores. Olha, e se você comprou o seu título do São Paulo da Sorte, meu amigo, deixa o seu telefone ligadinho, porque se você for um dos ganhadores, a gente vai ligar pra você. Tá bom? E se você ainda, olha, muita calma, tá? Porque se você ainda não ganhou agora, no programa de hoje, calma. Tem muito mais prêmio pra você. Olha, tem ainda mais um Fiat Mobi Easy Zero Bala pra você. E também um Renegade 1.8 Sport pra você tirar onda aqui na capital, né, Marcelo Batista? Exatamente, Tiago. E a premiação da semana que vem tá imperdível. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, ó. Na sua tela, nossa, é muita coisa. É muito prêmio legal. Na próxima semana, o primeiro prêmio. Olha só, 10 mil reais pra você. No segundo prêmio, também 10 mil reais. No terceiro prêmio, 10 mil reais. E no quarto prêmio, 100 mil reais. Sem contar os 25 giros da sorte, no valor de mil reais cada um, Tiago. É isso aí, Marcelo. Isso é da semana que vem. Olha só, acabando o programa, vá lá e compre o seu, tá? Porque nesse programa ainda, você vai concorrer ainda, olha só. A 30 giros da sorte, no valor de 500 reais. E ainda, só no quarto prêmio, o Jeep Renegade Zero Kilômetro. Olha, falando em prêmio, vamos começar? Vamos falar o terceiro prêmio agora? Vamos fazer o terceiro prêmio, aliás? Olha, já estou aqui em frente ao expositor, com as bolas todas numeradas, de 1 a 60. Porque vai começar o terceiro prêmio do programa de hoje. E quem vai falar essa premiação pra gente, é essa voz aveludada do Marcelo Batista. Marcelo, fala pra gente que prêmio é esse, meu amigo? Deixa comigo, deixa comigo. Olha só, o terceiro prêmio sensacional. Um Fiat Mobi Easy 1.0 Flex. Boa sorte pra você que comprou o seu título. E você viu aí, ó, que a premiação da próxima semana. Ah, meu Deus do céu. Só no quarto prêmio, você vai concorrer a 100 mil reais. É, meu amigo, são 100 mil reais. É a sua chance de mudar de vida. E você acha que acabou? Não acabou, não. Do primeiro ao terceiro prêmio, tem 10 mil reais. E mais 25 prêmios de mil reais cada no Giro da Sorte. É isso mesmo. São mais 25 chances de levar milão pra casa. É muita chance de mudar de vida. E tudo isso por apenas 5 reais. Não vá ficar de fora, né? Com o São Paulo da Sorte, você muda a sua vida e a vida da sua família. Tá aí na frente da TV? Tira uma foto, posta nos stories do seu Instagram. Marca o arroba São Paulo da Sorte, que a gente vai compartilhar no nosso perfil, tá bom? Então, nós queremos ver como está a torcida aí na tua casa. No São Paulo da Sorte, você pode confiar. Só 5 reais, 5 reais. Eu não é, Tiago? É muito barato. É muito barato. Vamos lá, então, Marcelo Batista. Olha, as bolas já estão pulando aí. É o salpicando. Kathleen Natália. Vamos começar esse terceiro sorteio do programa de hoje. Começou com a bola número 20. Bola número 20. Vamos lá, meu amigo, minha amiga. Chama a sogra. Bola número 20. Começamos com a 20. Ó, depois, agora a 22. Saiu a 22. Marque a 22 no seu título. Marque a 22 no seu título. Agora marque a 49. Saiu a 49, meu amigo, minha amiga. Marque a 49. Saiu a 49. Agora a 56. Saiu a 56. Saiu a 56. Olha, saiu a 56. Agora a 8. Saiu a bola número 8. Lembrando, bola número 8 saiu pra você aqui, ó, repetindo. Marque no seu título. Olha a bola número 24. Bola número 24, repetindo. Saiu a 24 pra você rabiscar tudo aí, meu amigo e minha amiga. Saiu também a 30. Bola número 30. Repetindo. Bola número 30. Marca tudo. Marca tudo. Eu sei que você tá com sorte. Bola número 39. Bola número 39. Repetindo. Bola número 39. Já tem muita gente feliz nesse domingo, hein? Bola número 31. Bola número 31. Repetindo. Bola número 31. Saiu a 24. A 30. A 39. A 31. E agora 17. Saiu a 17. Marque a 17. Saiu a 17. Rabisca tudo, meu amigo e minha amiga. Saiu a 5 também. Saiu a 5. Saiu a 5. Marque a 5. Saiu a bola número 5. E a próxima, Kathleen. Agora a 15. Saiu a 15. Kathleen. Saiu a 15. A Kathleen dá sorte pra você. Eu tenho certeza. Saiu a 46. Saiu a 46. Saiu a 46. Olha só. Saiu a 17. 5. 15. 46. E agora a 58. Saiu a 58. Repetindo. Bola número 58. Saiu a 58. E agora a 48. Saiu a 48. Marque a 48 no seu título. Marque a 48 no seu título. Marque também a 55. Bola número 55. Marque a 55 no seu título. Marcou tudo? Tá marcando tudo. Tudo rabiscadinho, né? Bola número 50. Saiu a 50. Bola número 50. Vai na 50. Rabisca tudo. Eu te dou sorte. A Kathleen também. 45. Saiu a 45. Bola número 45 pra você marcar no seu título. Tá marcando com qual caneta? Vermelha, azul? Marca com tudo. Saiu a 12. Bola número 12. Repetindo. Bola número 12 pra você marcar no seu título. Saiu também a 59, hein? Saiu a 59. Bola número 59. Olha. Saiu a 50. 45. 12. 59. Agora a 41. Saiu a 41. Repetindo. Bola número 41. Saiu a 41. E agora? Saiu a 1. Saiu a 1. É o início de tudo. Saiu a 1. Pois é. Saiu a bola número 1. E a próxima, Kathleen? E a próxima, Kathleen? 29. Saiu a 29. Marque a 29 no seu título. Marque a 29 no seu título. Marcou? Pois é. Marque a 18 agora. Marcou a 18? Marque a 18. Marque a 18. E agora? Qual será a próxima, Kathleen? Saiu? Saiu a 9 agora. Saiu a 9. Repetindo a 9. Olha. Saiu a bola. 1. 29. 18. 9. E agora? 38. Saiu a 38. Saiu a 38 pra você marcar no seu título. Saiu a 38. E agora? 51. Saiu a 51. Marque a 51, meu amigo, minha amiga. Chama a sogra aí de novo. Traz ela pra dentro aí, ó. Bola número 53. Bola número 53. Repetindo. Bola número 53, meu amigo. Marca tudo. 42. 42. Marque a 42. Chama o filho. Chama a filha, o vizinho. Bola número 28. Bola número 28. Saiu a 28 pra você marcar no seu título. Eu sei que você comprou muito. Marque a 19. Marque a 19 também. Saiu a 19. Saiu a 19, ó. 53, 42, 28, 19 e agora 40. Marque a 40. Saiu a bola número 40. Marque a 40 aí, meu amigo. Marque a 40, minha amiga. Porque agora saiu a 6. Saiu a bola número 6. Saiu a bola número 6. Marque a bola número 6. Opa, Marcelo. Atenção, DJ. Cadê o coração DJ? O coração DJ, atenção. Atenção. Ô, meu Deus. Tá próximo. A próxima é a 7, hein? Saiu a 7. O coração tá batendo. Saiu a 7. Ai, meu Deus do céu. Saiu a 7 agora. Vai lá. Saiu a 7. Suquinho de maracujá. 20 litros de suco de maracujá pra ficar calmo. Olha, saiu a 10. Saiu a 10. Vai, Kathleen. Saiu a 10. Natália, minha amiga. Ai, meu Deus do céu. E agora? Ô, o coração tá batendo. Eu já tô suado aqui. Saiu a 36. Saiu a 36. Vai no suspense. Vai no suspense. Saiu a 36. Como é que tá aí? Outra talagada no suquinho de maracujá. Vai. 30 litros. Vai. Olha, saiu a 57. Saiu a 57. Saiu a 57. Não é agora. Ajoelha. Ajoelha que eu tô sentindo que é você agora, meu amigo, minha amiga. Vai. Saiu a 60. Saiu a 60. E agora? Aí... Opa! Aê! Olha só, gente. Sorteamos 38 dezenas foram chamadas, né? A última dezena sorteada foi a de número 60. Olha só, o título foi o de 0702-800. do Regional, mas comprou pela internet o aplicativo. Parabéns! Olha aí, aqui comigo o senhor Hélio Bezerra Brandão. Cara mais feliz que esse. Hoje tá difícil. O seu Hélio foi o ganhador do quarto prêmio do São Paulo da Sorte. Uma picape Fiat Toro, mais uma moto BMW G310R, no valor líquido de 110 mil reais. Seu Hélio, eu não preciso nem perguntar se o senhor tá feliz, né? Sem dúvida, cara. Super, né? E conta pro pessoal que tá assistindo, onde é que o senhor comprou esse título da Sorte? Eu comprei, eu mesmo me dei o direito de comprar, que eu trabalho com recarga, e eu acabei comprando esse título no meu próprio comércio. Quantos títulos o senhor comprou? Foram quatro títulos. Quatro títulos. Gastou 20 reais, ganhou 110. Além de você comprar, te dá o direito de um prêmio e você ainda tá ajudando, né, uma instituição. Exatamente. Me conta que sonho você vai realizar com essa grana toda, 110 mil reais. Pagar a dívida, comprar um travesseiro novo e dormir tranquilo. Depois que dormir tranquilo, aí sim vai ter tempo pra fazer algo, né? Seu Hélio, me conta, qual é a dica de ganhador que o senhor tem pra dar? A dica é acreditar, comprar e no domingo acompanhar. Olha aqui o seu Hélio Bezerra Brandão. Seu Hélio tá famoso agora na ZN, na Zona Norte. Gente, compre. Dá sorte mesmo, hein? Se você ainda não comprou seu título, sãopaulodasorte.com.br ou se você quer ir na maré de sorte do seu Hélio, passa lá na banca dele. Onde é o endereço? Estrada de Itaipas, número 3.413. São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui. O São Paulo da Sorte já mudou a vida de muitas pessoas. Você pode ser o próximo, lindinho. Essa semana são mais de 150 mil reais em prêmios. No primeiro ao terceiro prêmio tem 10 mil reais. No quarto prêmio tem 100 mil reais. Isso mesmo, são 100 mil reais. E mais 25 giros de mil reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Child Fund Brasil. Só no São Paulo da Sorte tem mais de 150 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui. Viu aí que mega premiação? São mais de 150 mil reais por apenas 5 reais, meu amigo. Olha, adquira já o seu logo após acabar no programa aqui. Já vai e já compre o seu da próxima semana. Beleza? Olha, lembrando, tá, que o seu título só é válido se ele estiver selado ou autenticado eletronicamente. Tudo bem? Vamos conhecer agora, então, o ganhador do terceiro prêmio do programa de hoje? Coloca na tela aí, meu amigo. É, olha só, é o Antônio Sebastião Filho. Ele comprou pelo aplicativo, pela internet. Parabéns! Parabéns, seu Antônio. Ganhei um Fiat Mobi. Ei, seu Antônio. Deve estar numa felicidade aí, hein, garoto? Parabéns. Ó, vou dar um recadinho pra você que tem um ponto comercial e quer ser um revendedor do São Paulo da Sorte e crescer junto com a gente, tá bom? Acesse aí agora. Não espera, não. Acesse aí, ó. Sãopaulodasorte.com.br ou mande uma mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 944-496340. É tão fácil que até eu já decorei. Aí você manda uma mensagem, o pessoal vai te redirecionar pro ponto de revenda mais próximo, tá bom? Então aí você vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro junto com a gente e junto com o pessoal que tá aí em casa. Ô, ô, Tiago, eu vou começar o próximo sorteio que agora, agora o bicho vai pegar. Olha só, bolinhas de número 1 a 60 no nosso expositor. Elas vão para o Globo. Tiago, qual é o quarto prêmio? Aquele carrão? É, Marcelo Batista, olha só, na tela aí, ó. Gente, é um Jeep Renegade Sport 1.8 Flex automático. Zero quilômetro. Que carreta, hein? Boa sorte pra você que comprou seu título. É, meu amigo, você pode ganhar essa carreta, tá bom? Você vai ganhar esse carro, vai tirar onda na capital. Assistentes, bolas no Globo. É isso aí, olha só, gente. Lembrando, tá? A premiação do próximo domingo está de enlouquecer. E você não pode perder, tá bom? Olha, do primeiro ao terceiro prêmio tem 10 mil reais cada. E no quarto prêmio tem 100 mil reais. Isso mesmo, meu amigo. 100 mil reais só no quarto prêmio. E mais 25 prêmios de mil reais cada no Giro da Sorte, tá bom? É muita chance de mudar de vida. Beleza? Olha só. Olha só, você que tá aqui agora, olha, você pode ganhar 10 mil reais, tá bom? Ou no primeiro ao terceiro prêmio e no último, 100 mil reais. Ô, que beleza. É dinheiro, hein? Ô, meu Deus do céu, olha só. E você pode comprar... O Silvio baixou aqui, hein, galera, olha só. E você pode comprar o seu título também em vários pontos de venda, tá bom? Pela capital. É prático, é rápido, é seguro. Bolinha salpicando, Marcelo Batista. É com você, meu amigo. Oi, Silvio. Ó, a bola de número 31, já pintou aí na sua tela. Bola de número 31, 31. Tiago, nós vamos ser mandado embora, não fica com graça. Bolinha de número 31, bolinha de número 6 na tela. Bolinha de número 6, número 6. Tá valendo um Jeep Renegade automático, meu filho. Ó, número 40, número 40, bolinha de número 40 na sua tela. Carro automático, você esquece no trânsito. Aí é moleza. Número 36, 36, número 36. Por enquanto, ó, 31, 6, 40, 36 é o quarto prêmio de hoje. Bolinha de número 18, bolinha de número 18, 18. Ao vivo pela Rede Brasil, retransmissão pela Rede TV São Paulo da Sorte, 53. Bolinha de número 53 na tua tela. 53, 40, 36, 18 e 53. Bolinha de número 2, bolinha de número 2, bolinha de número 2. Cruze os dedos, cruze os dedos. Faça o que você quiser fazer aí pra dar sorte. Número 16, número 16, bola de número 16. Hoje é o seu dia de sorte. Hoje é o seu dia de sorte. Número 50, número 50, número 50 na sua telinha. Eu vou repetir pra você não perder. 53, 2, 16, 50. E agora, bolinha de número 59, bolinha de número 59, 59 na sua tela. É um Jeep Renegade. 47, 47, 47. É mais uma que pintou. Ó, 16, 50, 59 e 47. Agora, na mão da Natália, bolinha de número 15, bolinha de número 15, 15. Saiu a 15, perdeu alguma? Olha ali no expositor, ali onde tá a Kathleen, pra não deixar passar, hein? Número 55, número 55, 55. É mais uma bolinha que saiu. 59, 47, 15, 55. E agora, bolinha de número 9 na sua tela. Bolinha de número 9, bolinha de número 9. Já tem gente sonhando dentro do Renegade. Número 52, número 52. Bola de número 52 na sua tela. Bolinha de número 3, bolinha de número 3, bolinha de número 3. Não comprou ainda seu título. Só 5 reais. Acesse aí, sãopaulodasorte.com.br. Bolinha de número 54. Bolinha de número 54 na tela. 54. Eu vou repetir. Número 9, número 52, número 3, número 54. E agora, 44. Bolinha de número 44. 44, é o quarto prêmio de hoje no São Paulo da Sorte. Número 25. Tem aí, ó. Rabisca o número 25. Rabisca o número 25, que tá valendo um Jeep Renegade de zero quilômetro. Número 24, número 24. Bolinha de número 24. Ó, vou repetir. 54, 44, 25, 24. E agora, 48. Apareceu a 48, apareceu a 48. Rabisca a 48. Ó, tava esperando essa, hein? 60, 60, 60. Eu sei que você tá mais próximo. Eu sei que tá chegando perto. Número 5, número 5, número 5. Ah, tem muita gente já passando aquele nervoso. Número 24, número 48, 60, número 5, número 26. Número 26, número 26. É o quarto prêmio de hoje, um Jeep Renegade. Número 13, número 13, número 13. E é mais uma bolinha que saiu. 60, 5, 26 e número 13. E agora, número 42 na mão da Natália. Número 42, 42, 42. Olha lá, qual é a próxima? 46, 46, 46. O Tiago tá lá acompanhando tudo de pertinho. Próxima, próxima. Número 29, número 29, número 29. 13, 42, 46, 29. E agora, 58. Bolinha de número 58 na sua tela. Bolinha de número 58. Vem, vem, vem a próxima. Número 10, número 10, número 10 na mão da Natália. Bolinha de número 10. 46, 29, 58, 10. E agora, 11. Bolinha de número 11. Bolinha de número 11. São Paulo da sorte. É um Jeep Renegade 1.80. 0, quilômetro automático. Número 51, número 51, número 51. Eu não tô aguentando, imagina o pessoal comprou o título. Número 21, número 21, número 21. 10, 11, 51, 21. E agora, qual é a que vem? Número 19. Marcelo, Marcelo, Marcelo. É um Jeep Renegade. Será que agora? Será que agora? 39, 39, 39, 39. Já tem gente sonhando com aquela chave, aquela chave canivete que é chique do Renegade na mão. Número 49, número 49, 49. Quem tem marca, 49, 21, 19, 39, 49. Qual é a próxima? 22, 22, 22. Será que agora? Será que é na próxima? Vem, vem, Natália. Vem, agora. Número 1. Será que sai na número 1? Número 1. Número 1 ainda não foi dessa vez. Número 39, 49, 22. Número 1. Número 8. Olha o número 8. Olha o número 8. Mais uma bolinha na sua tela. Ainda não foi dessa vez. É o quarto prêmio. É um Jeep Renegade. Número 7. Número 7. Número 7. Aê! Olha a busca na vitória. Olha aí. 40 dezenas chamadas. A última dezena. Número 7. Aquele número da sorte. Título contemplado. Contemplado número 1, 393, 486 do Jardim Ângela. Zona Sul de São Paulo. Parabéns! Opa! AZL tá em festa. Tô aqui com o Bruno Alves, ganhador do São Paulo da Sorte. Brunão, você que foi ganhador do nosso primeiro prêmio, onde você comprou o seu título? Lá em São Mateus, perto do terminal. Perto do terminal. Mas o que que era? Era um ponto de revenda, uma loja? Era uma pessoa passando na rua e vendendo. Eu fiquei sabendo que o Brunão vai abrir uma hamburgueria. Então, eu tô imaginando que essa grana vai ser toda investida lá, né, Bruno? Vai aplicar tudo lá na hamburgueria, lá em um centenário no Imperador. E o que que você tem pra dizer pra quem ainda não comprou o São Paulo da Sorte? Gente, compra que é tudo certo mesmo e boa sorte pra todos aí, que é confiável. Olha aí, Brunão, na sua mão, então, 5 mil reais. Eu sempre tive vontade de entregar um checão desse na televisão. Use o dinheiro na sua hamburgueria. Parabéns! E, ó, quem compra o título do São Paulo da Sorte também ajuda a Giant Farm Brasil. Brunão, São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui! O São Paulo da Sorte já mudou a vida de muitas pessoas. Você pode ser o próximo, lindinho. Essa semana são mais de 150 mil reais em prêmios. No primeiro ao terceiro prêmio tem 10 mil reais. No quarto prêmio tem 100 mil reais. Isso mesmo, são 100 mil reais. E mais 25 giros de mil reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Child Fund Brasil. Só no São Paulo da Sorte tem mais de 150 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui. Ai, ai, ai. Agora chegou a hora. Chegou a hora de saber quem é o ganhador do nosso quarto prêmio de hoje. Um chip Renegade zero quilômetro. Cupom na tela. Olha aí, ó. Parabéns! O senhor Vivaldo Vicente Ferreira. O título 1393486. Regional Jardim Ângela. Olha o ponto de venda. Alexandro. É o bairro Jardim Horizonte. Ele comprou ontem. Ele comprou ontem às 8h15 da noite. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara comprou ontem. O cara comprou ontem à noite. Estava quase fechando, eu acho, o ponto de venda. Ele foi lá, comprou e levou. Marcelo, eu acho que o Rivelino está com a gente aqui no ar. Alô, Rivelino? Vivaldo. É Rivaldo? É Rivaldo? É nome de craque. Rivaldo. Vivaldo. Vivaldo. De viva. Ah, de viva. Vivaldo. Vivaldo, está com a gente aí? Estou sim. Ei, Vivaldo, você estava assistindo o programa? Oi. Você estava assistindo o programa? Estava me escutando bem? Tudo bem. Você estava assistindo o programa aqui, o São Paulo da Sorte? Estava assistindo muito, muito, nada. Ei, meu amigo, que felicidade, hein? Vem cá, fala para a gente. Nossa, senhora, a felicidade completa, hein? Pois é, meu amigo. Olha só, você comprou ontem. E você comprou quantos títulos? Eu estava assistindo agora aqui para fazer a mulher. Como? Como é que é? A mulher. Ela está chorando aqui de emoção. Ela está chorando? Ei. É muita emoção, né, meu amigo? Chorando de emoção, mas você é doido. Bacana. Olha só. Parabéns, tá, Vivaldo? Parabéns. Vem cá. Que sonho você vai realizar? Que sonho você vai realizar com esse jipão aí que você ganhou? São 90 mil reais, hein? Muito, nossa. Qual sonho você vai realizar? É comprar o... É comprar a minha casinha, né? Ei, beleza. Que bacana. Olha, parabéns, tá, meu amigo? É comprar a minha casa no barraco, que eu faço de aluguel, né? É a casa própria, meu amigo. É isso aí, garotão. Olha, parabéns. Muito obrigado. Continue na linha aí para falar com a nossa produção, tá bom? Muito feliz. Parabéns mesmo, Vivaldo. Muito obrigado. Show de bola. Galera, olha só. E a gente vai começar aqui, vai continuar aqui, porque agora são 30. 30. 30 giros da sorte no valor de 500 reais cada. Olha, coloca na tela aí, ó. Giro da sorte. Vamos lá, meu amigo. Giro da sorte na tela aí para você, ó. Olha, começou com o primeiro, hein? 0, 2, 5, 20, 73. Olha só. De Socorro, Cidade Dutra. É isso? Bacana. Ó, vamos lá. 1, 6, 8, 8, 2, 4, 6. De São Mateus, São Rafael 2. Bacana. Vamos para o próximo. Olha, é o 1, 1, 6, 2, 7, 9, 6 de República. Vai o retiro. Bom retiro. 1, 7, 2, 20, 8, 1. Gente, olha só. É de Serra Bela Vista. Serra de Bela Vista, Liberdade. Bacana. 0, 7, 7, 3, 5, 8, 9. Comprou pela internet, pelo aplicativo. Show. Vamos para o próximo. 0, 7, 2, 8, 9, 24. Comprou pela internet também. Bacana, hein? Galera comprando pelo aplicativo. Show de bola. Olha, 118, 3, 6, 8, 3. Lá de Vila Andrade, Morumbi. Boa. Olha só. 0, 6, 2, 0, 6, 80. Comprou pela internet também, pelo aplicativo. Show de bola, hein? Olha. 1, 6, 0, 24, 0, 6. Comprou lá em Jaçanan, Tremembé. Opa, show de bola. Olha, 1, 6, 3, 3, 9, 0, 1. Lá de Raposo Tavares, Vila Sônia. Boa. 1, 7, 0, 5, 7, 3, 1. Comprou em Sacomã. Boa. Vamos lá. Para o próximo, décimo segundo, décimo segundo. Opa, olha o suspense aí na sua tela, hein? 1, 5, 8, 8, 8, 7, 3. Grupo Card. Legal. Vamos para o próximo, décimo terceiro. 0, 20, 4, 5, 13. Olha só de onde. Grupo Card também. Boa. Vamos lá, hein? 0, 70, 0, 2, 20. Comprou pelo aplicativo. Para o próximo, décimo quinto. Olha só. 123, 3, 9, 9, 4. Itaim, Paulista. Vamos para o próximo. Décimo, décimo sexto giro da sorte na sua tela. 108, 60, 9, 9, de Pinheiros, Jardim Paulista. Opa, estou ficando craque, hein? 0, 0, 0, 7, 5, 3, 2. Opa. Grajaú, Sul, Paredes. Boa. Olha. 0, 7, 2, 11, 48. Comprou pelo aplicativo. A galera com plano. Banda larga em dia, hein? Olha só. 0, 7, 8, 15, 52. Também pelo aplicativo Marcelo Batista. A galera está com internet, hein? Boa. Estou gostando. Olha. 110, 24, 54. Lá de Santana Cachoeirinha. Ei, que beleza. 21º giro da sorte na sua tela. 122, 22, 45. Jardim Helena, São Miguel. Olha o próximo, hein? 22º, 160, 13, 65. Típico, Chassanã Tremembé. Opa. E o próximo? É, olha só. 139, 23, 77. De Jardim Angela. E o próximo? 24º giro da sorte na sua tela agora, hein? 168, 82, 44. São Mateus, São Rafael 2. Opa. Agora em 172, 83, 31. Foi aonde ali? Sede Bela Vista, Liberdade. Ei, que beleza. Foi lá na nossa sede também. 136, 49, 19. Lagiado, Guayanazes. Ei, que beleza. 137, 82, 81. Aonde? Jardim Angela. 20º, 28º. 20º, agora 168, 56, 50. São Mateus, São Rafael 2. E agora é o próximo? É o 29º. 144, 02, 59. Tira a dente, José Bonifácio. E agora, hein? 30º, 169, 22, 91. Iguatemi, São Rafael. Esses foram os ganhadores. Parabéns. Ah, que maravilha. Ó, não posso deixar de falar da premiação da próxima semana. Põe na tela aí a premiação. Olha só o que tem pra você. No primeiro prêmio, são 10 mil reais. No segundo prêmio, mais 10 mil reais. No terceiro prêmio, mais 10 mil reais. No quarto prêmio, só no quarto prêmio, 100 mil reais. E mais 25 giros da sorte no valor de mil reais cada um. É muito prêmio, é muita coisa. Compre seu título no saupalodasorte.com.br. E agora, vamos saber quem foram os 30 felizardos do nosso Giro da Sorte de hoje. Cupons na tela. Vamos lá, atenção ao seu Antônio Batista do Nascimento. Parabéns, seu Antônio Batista. Qual é o próximo? Atenção, vamos lá. O próximo na tela, o Lourivan José de Abreu. Parabéns, Lourivan. Levou aqui, então, o Everaldo Timóteo da Silva. Ponto de venda, Cícero Damino. Parabéns, seu Everaldo. Esse aí não colocou nada, mas o ponto de venda é Verônica Medeiros. Parabéns, levou aqui, então, a Ana Maria de Oliveira, também, que comprou pela internet. Parabéns, Ana Maria. O próximo é o Eduardo Gonzaga Santos. Comprou também pela internet. Parabéns, Eduardo. Esse daí, acho que é Rafael. Eita, esse aí não dá pra ir. É o Rafael, Rafael aí, da nossa regional Vila Andrade Morumbi. Parabéns, Rafael. O Wellington Rodrigo Silva Sampaio. Ponto de venda, ele comprou pela internet. Parabéns, levou aqui, então, o Jerry Santos Alves. Parabéns, comprou ali no ponto de venda, o Wilton Jesus. Parabéns, a Silvana Lafayette da Costa. Parabéns, Silvana. Ó, ponto de venda, 3017. Irineu, parabéns, Silvânia. Esse daí, atenção, Antônio. Ah, é, seu Antônio, levou aqui, então, comprou na regional do Sacomã. A Ana Cátia dos Santos comprou no Grupo Car de São Paulo. Também levou 500 reais. O Clarindo, ó, seu Clarindo aí, ó. Pereira Neto, ponto de venda, Grupo Car de São Paulo. Parabéns, a Eliane Almeida Ferreira. Comprou pela internet, pelo nosso aplicativo. Esse aí não colocou, né, o seu CPF, mas, ó, ponto de venda, Claudianor. Parabéns, o Itaim Paulista. Ó, Carlos Alberto Costa comprou na Banca Lorena 1. Parabéns, é o ponto de venda, Banca Lorena. A Fernanda Barbosa da Rocha Santos comprou lá no Seu José. É o ponto de venda do Seu José, José Costa dos Santos comprou pela internet. Parabéns, José. O Henrique de Oliveira Ferreira comprou pela internet, pelo nosso aplicativo. O vigésimo giro da sorte para a Djalma José de Amorim. Ponto de venda, comprou na banca. Parabéns, Djalma. Aqui, então, na sua mão, João Hélio Maciel da Silva. Parabéns, levou aí, ó, ponto de venda. Banca da Marisa, parabéns. O Raimundo Luiz dos Santos, ponto de venda. Comprou lá com o Fabião, parabéns, quinhentão na tua mão. Fabiano dos Santos, ponto de venda. Peg, pegue, bebo? Peg, bebo! Aí, foi tomar uma, também comprou. Maria Inajá da Silva, ponto de venda. Magali Dias, parabéns. O vigésimo quinto giro da sorte. Esse aí tá difícil, rapaz. Mas comprou lá no Lajeado. Guaianazes é a nossa regional, parabéns. O Giovanni Manuel da Silva, comprou no ponto de venda da Josélia. Levou, quinhentão. Vigésimo oitavo giro da sorte, Paulo Roberto Cândido da Silva, ponto de venda. Paulo Roberto, acho que ele comprou dele mesmo. O Severino Alves da Silva Neto, ponto de venda. Gilberto, parabéns. O trigésimo giro da sorte, Anilton de Castro Santos, comprou no ponto de venda, Ranei Silva. Parabéns. Agora, nós vamos aqui certificar o sorteio de hoje com a senhora, a Naira Oliveira de Bourbon, que é auditora da Moreira Associados Auditores Independentes. Vamos validar os nossos ganhadores. O sorteio de hoje teve total de 40 ganhadores. Todos os cupons foram auditados e validados. Que bacana, que bacana. Show de bola, senhora Naira, obrigado. Gente, olha só. E os resultados do programa de hoje, você pode conferir pelo site, sãopaulodasorte.com.br, está na sua tele aí, está vendo? Também pelas nossas redes sociais, no nosso aplicativo. E você também pode obter os resultados também, através do nosso POS. E basta solicitar ao seu revendedor da sorte preferido. Está combinado? Exato. Marcelo Batista. Oi, ó, e semana que vem é muito dinheiro, é muito dinheiro. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, tem mais 10 mil reais. No terceiro prêmio, mais 10 mil reais. Quarto prêmio, quarto prêmio só. 100 mil reais. O que são 100 mil reais? Ó, e tem mais 25 giros da sorte no valor de mil reais cada, hein? Que premiação, hein, Marcelo Batista? 100 mil reais. Imagina. Não tem mais dinheiro, eu não venho no domingo. Olha, sinceramente, 100 mil reais dá pra mudar a vida, bicho. Dá pra, ó, dá pra você comprar a casa própria, igual o seu Vivaldo vai fazer lá, vai sair lá da casa onde ele estava de aluguel. Então, investir no seu negócio, investir no seu negócio, pagar faculdade, estudos dos filhos, dá pra fazer muita coisa. Garantir aquele curso de medicina do filhão e da filhota, né? É isso aí. Boa demais. Ó, e você que perdeu o nosso programa, né, Tiago? Pode acompanhar através do nosso site, sãopaulodasorte.com.br ou nosso canal no YouTube. Bacana demais, ó, lembrando, tá, gente? Amanhã eu espero vocês lá na nossa sede, tá bom? Lá na rua Pedroso 322, lá no Bela Vista. Olha, a partir das 9 da manhã. Chegue lá, não tome café, tá? Tome café lá comigo. Vai ter um cafezão gostoso lá, tá bom? Vamos lá, eu quero conhecer todos vocês, dá um abraço apertado. Abraço apertado não, né? É aquele toquinho de changement, assim, né? Exato, exato. E leva o documento com foto, meu amigo. Isso, meu amigo. Pessoal, acabou o programa. Mas vamos lá, então, terminar com aquela nossa frase bacana. São Paulo da sorte, sua felicidade é aqui. Bora tomar café, galera. Ae, ae. A cidade de felicidade, seu povo é forte, seu povo é de sorte. Não para na pista, na avenida paulista. São Paulo é emoção e também alegria. É nóis, com São Paulo da sorte. É nóis, com São Paulo da sorte. O São Paulo da sorte já mudou a vida de muitas pessoas. Você pode ser o próximo, lindinho. Essa semana são mais de 150 mil reais em prêmios. No primeiro ao terceiro prêmio tem 10 mil reais. No quarto prêmio tem 100 mil reais. Isso mesmo, são 100 mil reais. E mais 25 giros de mil reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Child Fund Brasil. Só no São Paulo da sorte tem mais de 150 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da sorte, sua felicidade é aqui.